Olá, bem-vindos a mais um Influências. E hoje, como já sabem, é aquele programa em que eu convido um artista e ele vem aqui a falar de outros artistas que os influenciaram na sua vida artística. Hoje temos um convidado, conta-me, muito especial e um grande amigo. Ele é um homem muito conhecido de todos vós. Já foi o homem e a cara do teledisco e ele hoje vai estar aqui connosco. Ele também, mas mais como um membro de uma banda extinta, para mim uma das melhores bandas que passou por nós, estou a falar dos Love Street. E é exatamente com os Love Street que nós vamos começar o nosso programa de hoje. com este concerto ao vivo. No velho bairro, que se abandona a luz, me luchou na cidade. Vejo um velhinho, um velhinho, um velhinho e um selado, procurando a cidade. Vamos sobre o salário, vamos construir um mundo novo. Para o mundo mais, irmão, se encontrei o seu fogo. É que há infinio das minhas, muitas crianças, a procura de alguém. Se delas, se van, se atuar o cigarro, Não frilhar-me de bem Posso usar as mãos Construir um mundo novo Para o mundo mais irmão Sendo bem se eu for bom Nesse parro esquecido Só um nome de amor Há um menino perdido A procura de amor De amor Novo dia vai nascer Só vai brilhar Diga-me a dir a sofrer Alegria vai voltar Novo dia vai nascer Só vai brilhar Diga-me a dir a sofrer Alegria vai voltar Vamos nos usar as mãos Construir um mundo novo Para o mundo mais irmão Sempre um desejo Só vou bom E foi o vídeo dos Love Street Aqui um espetáculo ao vivo Olá Francisco, mais uma vez bem-vindo Fala-nos um bocadinho deste espetáculo Que acabamos agora de ver neste vídeo Olá Tony, olá amigos telespectadores E em casa Realmente este vídeo Isto já tem Não digo que seja da Guerra do XIV Mas é de... Estás lá perto De 1993 Um festival de julho Que ocorreu na Vila da Calheta Em São Jorge 1993 Um festival que compreendeu Para além dos Love Street Nomes como os Belaror Os Romanças Joana do Brasil Carlos do Carmo E outros grandes Ah, e o Fausto Bordalo Dias Já me esqueci Também Que é um artista Que eu admiro imenso E isto foi Se não me falha a memória Era perto da meia-noite O início do espetáculo Mesmo depois já Do espetáculo Da atuação aliás Do Carlos do Carmo Porque o Carlos do Carmo A sair e nós a entrarmos Portanto isto já E notei até uma diferença De público O Carlos do Carmo Um público mais Já mais Mais maduro Mais idoso E depois entra os Love Street Com a sua música Com um público Totalmente diferente Realmente Deixo a saudade De ver isto aqui E sobretudo De ver amigos E alguns Dos quais já não estão Entre nós Como o caso do Lucas Lucas Cabral Que era o responsável Por toda a composição Musical E marca-me Uma era bonita Um ciclo bonito Da minha vida Que foi a música Eu sempre fui influenciado Pela música Que há estas influências E realmente A música sempre fez parte Da minha vida Certo Desde os tempos Em que fui para o seminário Aos 11, 12 anos de idade Até agora ainda Portanto O teclado Sempre foi a tua preferência O teu instrumento Aliás O meu primeiro instrumento Não foi até o teclado Foi o que nós chamamos Gaita Gaita de Foles O Realejo E ali é que eu comecei A tocar Depois foi o teclado Quando fui para o seminário Essa grande influência O instrumento Foi realmente o piano Aqueles pianos Que chamamos Upright pianos Ali é que eu comecei Depois os melodios Os órgãos eletrónicos Cheguei a tocar Órgão eletrónico Com os pedais Tinha que tocar O baixo com os pedais Era completo E portanto Foi assim que eu comecei Aprender solfeio Aprender a ler música Se bem que a parte De tocar por música Aí já não cheguei Entretanto saí do seminário Mas a música Só para dizer Que a música Sempre fez parte Da minha vida E realmente É um elemento Importantíssimo Na minha vida E eu acho que até Sem música Isso é bom Um copo de vinho também A vida é traíso Sem dúvida Tu ainda hoje Te entretenes em casa A tocar piano Com certeza Tenho um piano de cada De baby grand Digamos E lá de vez em quando Vou para ali É o meu escape O teu escape Exatamente Quando estou triste Quando estou alegre Vou para o piano Entreteste ali E é realmente Prefiro ir ao piano Quando estou sozinho Em casa E tem sido assim De fato O piano é o meu Instrumento favorito Depois aprendi a tocar violão Já em Angra Na terceira Já com os meus 16 a 17 anos de idade É o violão Mas eu sou mais É o teclista É realmente o teclado É que é realmente O meio instrumento É aquilo que preenche mais Bom Como vocês sabem Hoje os nossos vídeos E a música São todas as influências Ao longo da vida Do Francisco Rezentes E uma das influências Que me espantou um bocadinho Não por ser fado Mas porque Foi o primeiro Dos artistas Até que nós convidámos Que veio trazer o fado E achei interessante Porque ele foi buscar O Fernando Farinha E porquê o Fernando Farinha? Ora Isso é uma história Interessante É tudo em envolvência De uma história Que marca uma época Também Eu nasci Numa terra Santana Nordeste Que era Feteira pequena E feteira grande Em que não havia Electricidade na altura Então a gente Ouvia muito rádio Era com aqueles rádios Com as baterias Com as pilhas Com as pilhas Exato E eu recordo-me Até da cor do rádio A minha mãe Utilizava o rádio Vermelho Eu não estou Nem viado Do Canadá Então na altura Havia O programa Mais Ouvido Mais polar E ouvido Era Do rádio Do Angra O rádio Discos pedidos Havia também Asas do Atlântico Santa Maria O Rádio Português De Lisboa Que se ouvia Perfeitamente E a missura Regional dos Açores Através A missura Nacional Através Em cadeia Com a missura Regional Ora bem Então como é Que é o Fernando Farinha Foi a primeira Na primeira vez Que eu o vi Não gostava De Fado Mas A minha mãe Gostava de Fado E as amigas Ali a bordar E a gente Eu o vi Era um piúdo Um miúdo De 7 ou 8 anos De idade Eu o viro aqui Foste obrigado A ouvir o Fado Eu gostei A primeira canção Que eu vi De Fernando Farinha Foi o miúdo Da bica E o tema É natal E depois Eu vi aquilo Aquela Crispidez Aquela Aquela voz Tão limpa Tão Bem explicada Suave Que era o Fernando Farinha Realmente Eu gostei Sempre gostei Do Fernando Farinha Mas também Tinha outras Influências Mas este foi Gostava muito A Lucila do Carmo A Lucila do Carmo Alfredo Marçaneiro Também Mas para mim O Fernando Farinha Era o máximo E havia outro Também Que eu também Quase que escolhi Era o Fernando Marici Sim senhor Castiço Mas para mim O Fernando Farinha Foi aquele Que mais Me influenci Que mais admirei E que teve Alguma influência Também Na forma Como ele interpretava Certos fases E o Fernando Farinha Que começou Muito jovem Muito jovem E vamos ficar Com este tema Cruel Destino Quis alcançar o mundo E de repente Mas o mundo cruelmente Bem depressa Me enganou Cruzaram-se os caminhos Junto a mim Já não sei por onde vim Já não sei por onde vou Esperanças Ansiedades E alegrias Gasteias em poucos dias No meu viver Desregarado Troquei o bem Por tudo O que não me presta E agora apenas E agora apenas Me resta Um fado Um fado Cruel destino meu Que assim me castigou Que tanto prometeu E a tudo E a tudo Me faltou Quis viver Não pensei Que a vida Era ruim E tão depressa Andei Que me perdi De mim Quis viver Não pensei Que a vida Era ruim Tão depressa Andei Que me perdi De mim E foi este bonito fado Do Fernando Farinha Que dá sempre um gosto Aquele ambiente típico Das casas de fado Bairro Alto Alfama Moraria Enfim Que tu conheces Conheces bem E eu também conheci Já mais tarde Mas realmente O Fernando Farinha Foi a minha Das primeiras influências Que eu tive Assim na música Na música Porque na altura Era um artista Muito plato Tal como Antônio Mourão Frei Hermano da Câmara Lucília do Carmo Enfim E realmente Foi Uma influência Portanto foi o Fernando Farinha Que fez com que tu gostasses de fado Sim Para assim dizer Aliás Tinha outro fado Que também que eu gostava E apreciava Em particularmente Que era o Mãe à Saúma Um fado Espetacular Com um poema Muito Que emociona E que move as pessoas Exatamente E portanto O Fernando Farinha A sua voz Límpida Bem esclarecida Sempre gostei Do Fernando Farinha De tal maneira Cantava um fado E a gente percebia Exatamente A letra Tinha uma voz Muito límpida Exatamente Percebia-se muito bem Daquilo que ele cantava E dizia Foi realmente O Fernando Farinha A minha primeira Grande influência Cá está Através Da minha mãe Dos meus pais Aquela vizinhança Que eu gostava de ouvir Num ambiente dos anos 60 A ouvir os discos pedidos Através Das estações radiofónicas Que tínhamos Nos ossos na altura E algumas As quais ainda existem O caso Da Rádio Asas do Atlântico De Santa Maria E o Rádio Clube Português De Angra Na Ilha Terceira Vamos agora A outra Influência tua Estamos a falar Agora vamos até Ao Brasil E claro Acho que faz parte Da nossa geração O Rui Roberto Rui Roberto Carlos Nos anos 60 Daquele movimento Da velha guarda E portanto Isto foi naquele ambiente De Do arraial De festas Que havia por ali Roberto Carlos Era uma obrigação E portanto Foi um artista Que me marcou E marcou-me também Não só pela voz romântica Uma voz muito aconchegante Do Roberto Carlos Mas também Pela beleza Das composições Era fácil Eu vir a decorar Aquelas músicas E também Por uma coisa Que talvez As pessoas lá em casa Não dão muita importância Mas é como músico Porque ele tinha Um organista Que era um espetáculo Aquele som de órgão Um som de órgão Acho que era Hornet Que não tem nada a ver Com os sons de órgão Que nós temos agora O Hammond, Beatria Etc E outros Até que lá De sintetizadores É aquele som de órgão E depois era Acima de tudo A beleza das músicas E a composição também Aliás os poemas Portanto O Roberto Carlos Marcou E eu comecei logo A tocar músicas De Roberto Carlos No seminário Portanto Embora a gente não pudesse Tocar aquela música Muito romântica Porque estás aqui É para ser padre O romantismo De Roberto Carlos Mas as músicas As músicas Marcaram-me realmente E Roberto Carlos Foi dentro Daquela música pop Foi o E mesmo quando vocês Criaram as vossas bandas Também o Roberto Carlos Tivesse a influência Com vocês, não? Sim, sim Aliás Roberto Carlos E também Havia uma banda Que era mais De versões Os Fevers Os Inners Fevers Realmente era uma banda Que o Mar de Rosas Vem me ajudar E havia uma Que eu tive o prazer Depois Estaria longe De pensar Que eu acompanhei Em dois espetáculos Que era o Newton César Com o grande sucesso A namorada que sonhei E eu de um momento para o outro Vi-me a tocar com ele A namorada que sonhei Uns espetáculos aqui Na Nova Inglaterra Em dois diversões Que fiz isso com ele Com o guitarrista Que ele trouxe do Brasil E portanto Houve ali Essas influências Da música brasileira Mas o Roberto Carlos Era sempre o raio E foi esse que me influenciou A dada altura Da minha vida Pelas razões Que eu já menciono Então olha Achei que vamos ficar Então com o Roberto Carlos E com este tema Detalhes Com o Roberto Carlos Com este magnífico tema Detalhes E estamos agora A falar em off Tu também Não deixaste de tocar Não deixaste de fazer parte De bandas Tu estás agora Com os Sombras também Exatamente E estamos a falar Que vocês claro O Roberto Carlos Faz parte do vosso portão Exatamente Nós temos 3, 4 temas Do Roberto Carlos Temas que Que marcaram Nos anos 60 Muito antes Deste tema Que nós acabamos De ver e ouvir Estou a falar O quando Não precisa chorar Na maradinha De um amigo meu Aliás Foi o primeiro disco Que eu recebi A oferta De um familiar meu Foi Roberto Carlos Roberto Carlos Na maradinha De um amigo meu No Negra Gato Enfim Depois Toda a música Todo o disco Que o Roberto Carlos Gravava Tinha sempre temas Polares Aquilo era tudo polar Mas há uma Que me marcou E que eu chegava A cantar A tocar nas igrejas Que era A montanha Muita gente já não se recorda Desse tema A montanha É um tema Ruxoso Exatamente Aliás Roberto Carlos Ele também sendo Uma pessoa muito Íntima e ligada Com Deus Fez vários temas Jesus Cristo A montanha Enfim Muitos temas Que o Roberto Carlos Também Estão virados Para a espiritualidade E foi um artista Que marcou Não só a mim Marcou Toda uma geração Daqueles anos 60 Que gostava da música Cantada Na língua de Camões Na língua de Camões Com o sotaque Com o sotaque Do Brasil Claro O sotaque O português Com o sotaque Do Brasil Tem aquela suavidade Aquela dessura A vogal aberta E esta voz Romântica Do Roberto Carlos Aliás A música romântica Também marcou Me bastante Aliás Tenho estado a ver aqui A ver todos os temas Que o Francisco escolheu Para este programa Para os artistas Neste caso Até tudo para o romântico Mas o romântico Não és? És o romântico Exatamente Exatamente E portanto Sempre Até mesmo Na maneira que eu toco Sou muito Finesse Digamos Mais para o clássico Que para o romântico Exatamente E até A seleção de artistas Que me proporcionaste Há alguns até Que eu não escolhi Porque são mais instrumentistas Por causa do Iani Pianista Exato Também foi uma fluência Que me marcou Mas pronto Agora voltando aqui Ao Roberto Carlos Roberto Carlos É o rei da música romântica É o rei da velha guarda Mas é um artista Que me impressiona Pelo fato de ser Ultrapassar as barreiras Racionais Exato Ele conseguiu Sei lá Ele conseguiu Ultrapassar Todas as escalões A etária E toda a gente gosta Praticamente Toda a gente Gosta do Roberto Carlos Gosta do Roberto Carlos E das suas Lindas canções Ele Teve a ajuda Preciosíssima De um grande Compositor E amigo dele Que era o Erasmo Carlos Aliás ele fez muitos espetáculos Com o Erasmo Carlos Exatamente E portanto Sabes perfeitamente Nós aqui Fazemos o teledisco Sabes que as pessoas Se fizessem um top 10 Ao longo do ano Ao fim do ano O Roberto Carlos Tinha que lá estar Aliás Nas influências Posso-vos dizer Que Roberto Carlos Vai estar em grande parte Dos programas Vamos falar agora De outro artista Estou a falar de Rafael E porquê Rafael Agora vamos para o músico espanhol Exatamente E porquê o Rafael E como o Rafael Rafael porque Ora bem Naquela altura Eu já em Ponta Delgada Gostava muito de cinema E eu Como sou indivíduo romântico Gostava daqueles filmes De romance Em que o Rafael A Sarita Montiel Penso que era mexicana Mexicana Mas o Rafael Porque Pela sua Capacidade Interpretativa E os belos temas Quem é que não se recorda E achou aquele Quando tu não estás Mas com aquela Aquela Beleza de interpretação De tal maneira Que aquilo Era quase teatral Certo E é uma voz Uma voz cheia Que enchia o palco E o Rafael Eu Quando Na minha Asventude Na minha fase Asventude O meu passatempo Era comprar discos De 45 rotações E 30 Aqueles já vindo Que agora está a voltar também É a qualidade A música está sempre no vinil E depois Portanto O Rafael é um artista Que eu admiro imenso E que marcou uma época Também Não só Como Concertista Que era Mas também Pelos filmes Há um tema Espetacular Que eu recordo Que era o Ave Maria É uma coisa Absolutamente Fora de série E Ver o Rafael Estou a recordar-me Coliseu Miquelense Teatro Miquelense Cine Vitória Em Ponta Delgado E Portanto Foi uma época Em que Também Ouvi a música De Rafael E apropriando Tocar A vir aquilo A tocar Os temas dele E ainda hoje O faço Foi um artista Que me marcou Também Nessa época Porque Como eu já disse Pela sua capacidade De grande intérprete Que era E da grande voz De que era possuído Vamos ficar então Com o Rafael Aqui acompanhado De Manuel Carrasco Me Olvidé De Vivir De tanto correr Por la vida Sin freno Me Olvidé Que la vida Se vive Un momento De tanto querer Ser en todo El primero Me Olvidé De Vivir Los detalles Pequeños De tanto jugar Con los sentimientos Viviendo de aplausos Envueltos En sueños De tanto gritar Mis canciones Al viento Me Olvidé Ya no soy Como ayer Ya no sé Lo que siento Me Olvidé De Vivir Me Olvidé Me Olvidé De Vivir Me Olvidé De Vivir De Vivir De Tanto cantarle Al amor Y a la vida Me Olvidé Me Olvidé De Sin amor Una noche De Vivir De Vivir De Tanto jugar Con quien yo más quería Perdí Perdí Sin querer Lo Me Olvidé Lo mejor que tenía De Tanto ocultar La verdad Con mentira Me Engañé Me Engañé Sin saber Que Era Yo Quien Perdía De Tanto esperar Yo que Nunca ofrecía Hoy Me Olvidé Hoy Me Toca Llorar Yo que Siempre Reía Me Olvidé De Vivir Me Olvidé De Vivir Me Olvidé De Vivir De Tanto correr Por Ganar Tiempo Al Tiempo Queriendo robar A mis noces El Sueño De Tantos fracasos De Tantos intentos Por Querer Descubrir Cada Día Algo Nuevo De Tanto jugar Con Los Sentimientos Viviendo de Aplausos Envueltos En Sueños De Tanto gritar Mis Canciones Al Viento Ya No Soy Como Ayer Ya No Sé Lo Que Siento Me Olvidé De Vivir Me Olvidé Me Olvidé De Vivir Me Olvidé Eu me esqueci de viver 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 E aqui também acompanhado com Manuel Carrasco E de facto como tu disseste A maneira como ele canta Tipo teatral Este Rafael aqui já é o mais recente Mais recente, exatamente O Rafael que eu conhecia A idade dele de vinte e poucos anos Exato Mas de qualquer maneira dá para ver Aquele tal feeling na voz, aquela sensibilidade Tipo Broadway Teatro E sempre romântico O romance é uma característica Está sempre presente nas minhas escolhas Nas tuas escolhas E o próximo artista Vamos falar de Demis Russos O Demis Russos Já conheci o Demis Russos Já de longa data Com o Mozafrodite Child Essa banda em que fazia parte O Teclista Falha-me o nome agora Do Teclista Que é muito famoso Muito famoso E que Chariots of Fire A Conquista do Paraíso Não sei o que 1492 Conquest of America Não sei o que Um tema assim Portanto O Demis Russos Pela sua voz única Pela beleza dos temas E cá está Eu também sou muito influenciado pelo Teclado O Teclado era um elemento protagonista nas canções dele Mas Claro O principal Realmente era A voz e a beleza dos seus temas Que é um dos temas Que é um clássico mundial Goodbye my love, goodbye Exatamente Eles tinham Forever and Ever My Friend the Wind Enfim Muitos outros temas Que marcaram realmente Uma época Demis Russos É uma voz que marca um ciclo na minha vida Sem dúvida Então vamos ficar com o Demis Russos Com este tema Magdalena Música 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 O Música Música Love is in your eyes You've waited for so long We've been through many winding roads Now our ways are leading only to the top Our love is born again, you know Our love, our love Our love's gonna grow Our love, our love's gonna grow Magdalena, Magdalena letra Music's of the brain, melodies of love And songs that we once used to know Magdalena, Magdalena letra Coming up a mountain on my way to you I pray that you won't let me go Our love, our love's gonna grow Our love, our love's gonna grow Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Matalena, 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 Matalena Foi o Demis russos com o tema Magdalena, aqui também com o falclore grego por trás dele Eu sempre impunho aquele falclore atrás das suas espetá Bonnie Eu sempre sou-me como grego, embora ele tenha nascido em Alessandria, uma região do Egito Mas foi realmente um cantor grego, faleceu em 2015, não falha a memória com 68 anos de idade E esse teclista que eu acompanhar, que fez parte do Alfred Issa agora recordei-me do nome Abençoado Google é o Evangelis e com outro elemento que era um ilustre desconhecido mas Evangelis e o Demis Roussas realmente marcaram, porque eu também gostava de Evangelis pela excelente excelente tecnista que ele realmente era e sem dúvida um dos grandes grandes nomes que marcaram também o seu espaço e a sua época de Grécia vamos até à Suécia o grupamento ganha um festival da canção eu sou daqueles que eu vi o nascimento dos ABBA a primeira canção não foi o primeiro sucesso deles mas Waterloo foi o que nos lançou através do festival da canção do Eurovisão, São Falha Mori em 73 ou 74 foi com esse tema que eles venceram o festival exatamente, ganharam com esse tema e depois daí para cá foi um um gol de sucesso uma balamia SOS enfim Fernando mas o que é que eu gostava muito dos ABBA? cá está dos dois elementos masculinos gostava das vozes femininas também aquelas vozes muito bem combinadas mas era sobretudo a orquestração a orquestração do teclista e do guitarrista eram dois casais e portanto a beleza a riqueza melódica das vozes era tudo ali não havia um tema do Java que eu não gostasse todos eles eu gostava e até mesmo na altura eu comprava aqueles discos do lado B havia canções do lado B que eu gostava mais do sucesso do lado A e portanto os ABBA marcaram tenho cá para mim que não foi só eu mas os ABBA marcaram realmente uma geração sem dúvida e foi das bandas aliás há um artista que é o Pitonsa dos The Who que é todo rock e ele disse uma vez aos elementos do ABBA vocês escreveram a melhor canção pop de todos os tempos que eu já ouvi era o S.O.S a canção de tipo pop e isto já diz mas era uma banda que realmente fez grande sucesso na Europa toda na Austrália nos Estados Unidos fizeram sucesso mas não foi tanto como na Austrália e na Europa mas foi realmente uma banda eu adoro os ABBA é daquelas ainda hoje ouço o S.O.S.A.B.A aliás o S.O.S.A.B.A ainda hoje às vezes se nós tivéssemos discos pedidos ainda era uma das bandas com certeza mais pedidas aliás quando eu estava fazendo o teladisco era o Fernando o Fernando era o mais pedido chegava à altura e dizia epá até o S.O.S.A.B.A sem ser o Fernando é verdade mas realmente o S.O.S.A.B.A é uma banda que não se pode é incontornável no sucesso da música que veio da Europa lindos temas e aquelas vozes lindas lindas vozes e aquela composição aqueles trechos musicais muito bem conseguidos então olha não vamos tocar o Fernando mas vamos ficar então com o S.O.S.A.B.A e com os Dancing Queen o S.O.S.A.B.A 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 o S.O.S.A. o S.O.S.A. o S.O.S.A.B.A 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 Dancing Queen Feel the beat from the tangerine You can dance, you can dance Having the time of your life See that girl, watch that scene Digging the Dancing Queen You're it easy, you turn it on Leave it burning and then you're gone Looking out for another, anyone will do You're in the room for death And when you get the chance You are the Dancing Queen Young and sweet, only seventeen Dancing Queen Feel the beat from the tangerine You can dance, you can dance Having the time of your life See that girl, watch that scene Digging the Dancing Queen Digging the Dancing Queen For ousava com os Dancing Queen e cá está, estamos a falar aqui um bocado em off parece que como tu disseste, se calhar este foi um dos temas que mais rebentou aqui nos Estados Unidos nos Estados Unidos penso que terá sido este o tema com o maior sucesso, embora não seja o meu o meu favorito realmente é o SOS é uma obra de arte o SOS dos ABBA e como eu já referi tudo dá certo tudo combina perfeitamente os arranjos musicais são muito importantes com arranjos musicais tu podes fazer uma canção espetacular, mesmo que o tema que a linha melódica não seja grandes coisas ou que o poema não seja assim obra de arte mas só os arranjos musicais e eu tenho cá para mim que os arranjos musicais é aquele teclista que está ali e o guitarrista eles dois, e elas depois as vozes que entram ali e as vozes combinadas, as vozes de cor que a gente ouve por trás como músico eu vou muito a esses pormenores e realmente não haverá outra banda na Suécia e no mundo como o Saba como o Saba foi uma banda da área da música pop com a beleza com a riqueza melódica e o arranjo musical fora de série não haverá outra banda como o Saba vamos falar agora da tua última influência desta noite vamos da Suécia até a Inglaterra e temos que falar dos Beatles eu tenho um ar de rock aliás eu também tenho assim uma certa eu gosto do rock o rock melódico também e eu gosto de experiências de rock sinfónico também mas os Beatles deram início a um movimento e os Beatles são uma banda referência para todas as idades de tal forma que toda eles introduziram um estilo e um cunho próprio que mais nenhuma outra banda o resto são cópias quer dizer não digo todos eles claro os Led Zeppelin não tem nada a ver com os Beatles ou os Pink Floyd etc mas os Beatles cada tema quem não gosta de um tema do Yesterday do Imagine o John Lennon escreveu enfim de muitos aliás na banda que eu toco atualmente os Sombras mais de 60% do nosso reputório é com os Beatles e portanto foi uma banda que também me influenciou no lado digamos no lado irreverente mas com linhas melódicas que espetacular realmente e não usava muito o teclado eram mais as guitarras se bem que algumas tem o teclado tem o piano etc mas foi das bandas de rock para mim os Beatles é é é é obrigatório e portanto tinha que incluir na minha seleção na tua seleção musical aqui os Beatles e com uma certa influência que tal influência rock tudo te vale exatamente mas um rock que é perfeitamente audível e com uma linha melódica com a nomenclatura de uma canção que faz favor e portanto e pelo fato de terem dado início um estilo musical totalmente diferente que nunca ninguém tinha tinha vindo com os Beatles dominaram os anos 60 na altura recordo-me o Elvis aqui estava a dominar os Estados Unidos os Beatles invadiram e o Elvis disse bom quando estava a fazer filmes silly movies como ele dizia os Beatles estavam a conquistar o meio terreno e foi assim realmente conquistaram o terreno e portanto porquê? porque introduziram qualquer coisa de novo certo e depois temas como Michel mais bom a mim que é um tema que eu adoro ouvir aquele tema e é só com strings com violinos mas eles tinham essa capacidade de navegar de adaptar-se a diferentes estilos mas no fundo ficava o cunho dos Beatles a voz do John Lennon e do Paul McCarley eles eram todos grandes mudas aliás o George Harrison escreveu também um dos melhores temas que eu já ouvi em toda a minha vida que é My Sweet Lord e depois Imagine que é o grande clássico dos Beatles de um hino à paz realmente e portanto os Beatles tudo isso era uma seleção de músicos uma coisa impressionante realmente os Beatles não só da forma como cantavam como tocavam e às vezes até como se vestiam ficamos agora com os The Beatles e o Goodbye estás praticamente no fim do programa também com este Goodbye dos Beatles que lá sem dúvida tinham que fazer parte destas informações tenho pena de não incluir outros nomes porque também a nível da música portuguesa gosto muito do Rui Veloso sem dúvida mas há outros nomes na música internacional como por exemplo os Queen exato os Eagles aqui da Califórnia Hotel California realmente e não só e há uma banda que em Portugal tinha esse grande sucesso que habitué-me também a ouvir que era o CCR que é o Creedence Clearwater Revival sem dúvida uma banda que também no tempo da minha juventude eu via muito mas eu tinha que escolher estes nos diferentes nas diferentes fases da minha vida desde o Fado Fernando Farinha que foi o que realmente me despertou para ouvir o Fado e a música até agora hoje aos Beatles mas eu sou um indivíduo que sou muito pluralista na música eu gosto de ouvir funk gosto de ouvir algum rap também ouço gosto de ouvir Fado eu gosto de ouvir jazz mas a música romântica também marca tu és um romântico portanto tinha que ser é verdade eu sou é romântico até mesmo nas minhas preferências de filmes eu vou mais para os filmes românticos olha Francisco podíamos estar aqui a falar o dia todo eu quero sobretudo agradecer o facto de teres vindo ao Influências antes de nos despedirmos fala-me rapidamente do Amor Ingrato do Islova Street bom o Amor Ingrato é bom isto é talvez um paradoxo o Amor não há que ser grato nem grato mas foi realmente daquele que fez muito por uma numa relação que é que se faz muito por uma pessoa e depois a pessoa abandona foi isso a ideia foi baseada nisso não é nenhuma experiência quem é que escreveu quem é que escreveu a música fui eu quer dizer todos os poemas todas as letras incluídas no álbum nos 12 álbuns foi tudo eu é que escrevi à exceção de duas versões em inglês que foram escritas roubar-me-lhes já neste segundo álbum mas era aquilo era Lucas e Francisco Lucas e Francisco salvo seja a comparação de John Lennon por uma carne exatamente bom no Love Street era portanto ele trazia a música que eu pulhas a letra a comparação musical com os poemas e foi isso o Moura Ingrata até foi a primeira primeira canção que nós gravamos no primeiro álbum estás a ver e é com eles que vamos acabar também o programa olha Francisco mais uma vez obrigado tens vindo é sempre um prazer em ver-te é que agradeço o convite prazer é ser com você e deixo aqui uma saudação especial às pessoas para que continuem a apoiar os nossos sinais da presença portuguesa e o português é certamente um destes sinais que está aqui e que garante esta preservação continuidade da nossa cultura obrigado Francisco obrigado por teres vindo mais uma vez e obrigado também pelos ensinamentos também por estar a explicar o porquê destas influências também te explicaste muitas coisas também sobre estes vídeos e músicas por aqui passámos hoje estamos a chegar ao final de mais um Influências e vou-vos deixar então com os Love Street e com Amor Ingrata a nossa programação para esta noite teremos a telenovela Amor a Palavras Cusadas capítulo número 101 assim teremos o jornal dos Açores como se espero que os nossos telespectadores já podem todos saber que a telenovela Amor com Amor se paga vão estar paradas por esta semana e talvez ainda para a outra semana porque enquanto eles não receberem dinheiro não mandam as cassetes portanto espero que espero receber as cassetes então já para a semana e por isso teremos então com a informação da nossa telenovela Amor Amor se paga esta telenovela eu peguei ou seja pedi um um filho por um momento fico a pensar em ti naquele tempo nesse amor que eu já vivi longos dias que eu esperei longos anos que eu passei para isto este sincero amor foi-me para a minha cor não quero lembrar que um dia é de a mesma fria tudo que eu posso depois a me esqueci muito tão sincero para um amor ingrato hoje bem não quero é do amor que já foi passado longos dias e um dia e um dia é que a me sufrir tudo que eu posso depois a me esqueci que eu posso Dias que eu estarei Longas das noites Que eu montassei Neste potas Tu nem pensás E te amabas Não quero lembrar Que um dia É que me desculpe Tudo o seu amor Tudo pode E eu esqueci Não quero lembrar Que um dia É que eu me desculpe Tudo o seu amor Tudo pode E eu esqueci A telenovela Amor Palavras Cruzadas Capítulo número 101 Assim teremos o telejornal dos Açores Como se Espero que os nossos testes Podem todos saber Que a telenovela Amor como amor se paga Vão estar paradas Esta semana E talvez ainda para outra semana Porque enquanto eles não se deram de dinheiro Antes de ter peut-être Minha